A intenção da comitiva do governo é acompanhar a execução do plano de contingência formulado pela Agência Goiana de Transportes e Infraestrutura. Além de se reunir com prefeitos da região para avaliar a situação dos municípios afetados e rodovias, isso pelas fortes chuvas dos últimos dias. Está tolando aqui no meio da rua, não para de chover. Deu essa estiagenzinha aqui de alguns minutos, olhem para vocês terem uma ideia, tudo colado o tempo. Nós estamos aqui com helicópteros, corpo de bombeiros, helicópteros do governo, tudo parado e nós estamos nos deslocando aqui agora neste momento para Monte Alegre. Essa é a situação aqui do Nordeste Goiano, chuva por todo lado e com atoleiro até dentro da cidade. É isso aí. Mas vamos continuar lutando aqui junto com os prefeitos, aqui com o prefeito Terezinha, o Mano, que nós vamos dar conta de resolver atendendo as pessoas primeiro, depois vamos atender esse resto aqui, que a gente sabe que foi muito penalizado pela chuva. Caiado se reuniu com outros dois prefeitos da região, o de Divinópolis, Charlie Tolentino, e de Nova Roma, Eleusis Gonzaga. No caminho para Monte Alegre, Caiado parou na ponte que fica sobre o rio Paranã, na GO-118, na região da Chapada dos Veadeiros. A velocidade da água está de tal tamanho que até as embarcações estão tendo dificuldade. E com isso, o nosso comandante, o seu corpo de bombeiros, acaba de me informar que nós estamos com quatro caminhonetes traçados, levando aqui também a centros básicos, as comunidades que estão isoladas aqui da região. É esse o trabalho, é todo dia, não é, prefeito? Todo dia é mais um desafio, mais uma reivindicação, é uma ponte que está em risco, é uma rodovia que começa a desmoronar, enfim. Mas, se Deus quiser, as chuvas vão diminuir e nós vamos poder recuperar isso o mais rápido possível. Equipes da Goinfra, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e representantes de outros órgãos do Poder Executivo acompanharam a visita e monitoram as áreas afetadas, inclusive com envios de cestas básicas para as famílias isoladas. Agora estão se deslocando para Nova Roma, para poder atender outras pessoas que lá estão ilhadas também. Já foi caminhão com cestas básicas e eles serão responsáveis aqui pela distribuição. Neste momento aqui, o nosso tenente Gustavo está deslocando com toda a sua equipe, com embarcações, caminhonetes e tudo, para dar continuidade ao trabalho. O nosso tenente-alvo continuará aqui, fazendo todo o suporte aqui para atender as outras regiões. Devem ser investidos 80 milhões de reais em ações emergenciais do plano de contingência para garantir a segurança e trafegabilidade aos motoristas e moradores da região. Considerado o principal eixo do Nordeste Goiano, a GO118 sofreu um deslizamento na véspera do Natal e, por isso, o tráfego de veículos na rodovia está limitado. Recentemente, o governo autorizou a passagem de ambulâncias. Em outras regiões, a surpresa veio com a qualidade do asfalto encontrada pelo próprio governador. Nós estamos aqui na rodovia 447. Essa parte foi entregue aqui pelo governo anterior. Olha aqui, olha aqui a espessura do asfalto, olha aqui, olha aqui, parece que você arranca ele na mão, olha. Olha a espessura do asfalto. A obra entregue aqui, acontecendo asfalto. Presta atenção, olha aí, olha. A camada de asfalto. Quer dizer, brincadeira, né? É jogar dinheiro fora e realmente pagar um preço de asfalto de qualidade. Esse aqui, olha. Nós estamos fazendo a rodovia agora. Esse aqui é um pedaço que vai daqui do distrito de Vazante até de Vinópolis. Mas também só alguns pedaços, não está toda pronto. E a qualidade do asfalto é esse que vocês estão vendo.